Para intervir, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, na eutanásia pedida por quatro partidos da esquerda desta Câmara, o que os senhores querem é uma morte que seja executada, medicamente executada. Esta é a vossa urgência. Diria até que os senhores têm uma obsessão mórbida com a eutanásia dos portugueses. Os senhores violam sem pudor a Constituição que consagra a dignidade da pessoa humana como inviolável e que diz que em caso algum haverá pena de morte. Srs. Deputados, o que é a eutanásia se não uma pena de morte? Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PS no programa eleitoral nada tinha sobre eutanásia e o que hoje vem cá fazer é profundamente ilegítimo e antidemocrático. Todos os quatro partidos da esquerda que apresentaram estas propostas vivem obcecados com a morte dos portugueses, mas nós sempre fomos e sempre seremos acérrimos defensores da vida. Estas bancadas ignoram os pareceres negativos da Ordem dos Médicos, dos Enfermeiros, dos Advogados e até do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Ignoram tudo, só não ignoram a vontade de morte e do desprezo pela vida humana. Discutimos hoje, mais uma vez, a terceira vez, a eutanásia que os portugueses não quiseram e não querem e que vocês, mais uma vez, ignoram. Ignoram a sociedade civil, ignoram o Tribunal Constitucional e ignoram até o Sr. Presidente da República. Não conseguiram a primeira, não conseguiram a segunda e, em vez de aceitarem a vontade popular, tentam hoje, novamente, levar a morte adiante. Devemos, temos a obrigação de lutar pela vida dos portugueses, pelas condições de saúde e, em vez disso, estamos aqui a discutir a morte. Todos os partidos da nossa esquerda trazem a esta Assembleia mais propostas para matar os portugueses, seja no ventre, seja na doença. Tenham vergonha. Não contem connosco para esta causa. Sempre fomos e sempre seremos a favor da vida. Senhores Deputados, termino dizendo. Pensei em trazer uma gravata negra para mostrar o luto com as vossas propostas. Trouxe uma gravata colorida para celebrar a vida. A vida que todos os dias comemoramos. Muito obrigado.